Galera, eu fui fazer as contas aqui e não é complexo de virar lata não. Tá difícil. Fala galera, bem-vindo a todos a mais um vídeo no canal do Canedo. Hoje pra tentar responder aquela pergunta ingrata já feita há muitos anos. Por que os clubes brasileiros ou sul-americanos em geral não conseguem mais ganhar o Mundial de Clubs? É claro que eu poderia ter uma resposta aqui padrão e o vídeo acabaria em dois minutos. Mas não, vamos tentar contextualizar o histórico e explicar de alguma maneira por que os europeus têm tido tanta vantagem, especialmente da última década pra cá. Antes de começar o vídeo, o recadinho básico. Os nossos números estão crescendo, estamos melhorando aqui no canal. Mas precisamos sempre da sua ajuda e sempre tem gente nova passando por aqui. Então por favor, larga o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o link do vídeo com um amigo ou amiga sua. E gosta de futebol, no teu grupo de WhatsApp, no Instagram, onde quer que seja. Porque pra gente crescer de verdade mesmo, eu preciso da sua ajuda, né? Que você fortaleça o projeto junto. Dito isso, é importante esclarecer que estou gravando este vídeo no dia 4 de fevereiro. Ele é sobre o que tem acontecido nos últimos anos. Eu não sei se o Palmeiras vai ganhar do Monterrey, do Auali, do Chelsea. Então se ganhar, se acabar a piadinha do Palmeiras não tem mundial, por favor, rivais, não digam que fui eu que ziquei, tá? As chances continuam as mesmas independentemente desse vídeo ou não. E há um sentimento de que talvez é a última grande chance de um sul-americano pra ganhar um mundial. Primeiro porque há a hipótese de não termos mais mundial de clubes nos próximos anos. A FIFA, por exemplo, não colocou no calendário de 2022 dela o mundial de clubes. Não tem negociação sobre local, nada disso. Esse mundial que está acontecendo agora em fevereiro é referente ao ano de 2021. Em 2022 não tem nada garantido. E o foco da FIFA, neste momento, é colocar na cabeça de todo mundo que vale a pena ter uma Copa do Mundo a cada dois anos. Depois eu vou gravar um vídeo especialmente sobre isso. É o que me irrita profundamente. Além disso, a ideia anterior da FIFA, antes de surgir essa cascata de Copa do Mundo a cada dois anos, era o mundial acontecer a cada quatro anos, substituindo a Copa das Confederações num formato insano, com 24 clubes, sendo oito europeus. A gente sabe que para o brasileiro ganhar de um europeu já está difícil. Imagina ter que ser o campeão no meio de oito. E com o torneio acontecendo no meio do ano, no fim da temporada deles. Complicado. Números na tela para você. Separei aqui o recorte, logicamente, dos dois torneios, que são considerados campeonato mundial. Tivemos a Copa Intercontinental entre 1960 e 2004, exclusivamente entre campeão da Libertadores e campeão da Copa da Europa. da antiga Liga dos Campeões. Não tivemos disputa em 1975 e 78 por falta de acordo de datas. Então o resultado ficou assim. 22 títulos para a América do Sul, 21 títulos para a Europa. Ali praticamente uns 50 a 50. Mas tranquilamente dava para dizer que batíamos de frente. Inclusive ganhamos a maioria dos torneios, né? Ficamos com um torneio de vantagem. Quando o recorte passa a ser o Mundial de Clubes da FIFA, que começou em 2000 e teve como última edição 2021, o placar está 13 para a Europa e 4 para a América do Sul. Não tivemos edição em 2001, 2002, 2003 e 2004. E eu estou considerando, sim, o Mundial de 2000, ainda que em outro formato. Os números estão aí. Já comprovam. Aconteceu alguma coisa. Mas olha como as coisas mudam. Desde 2005, então, está 13 a 3. E desde 2007, depois que São Paulo e Inter ganharam, está 13 a 1 em títulos para os europeus. Apenas o Corinthians, em 2012, foi o grande intruso na parada. Acho que há alguns fatores para explicar isso. Evolução no futebol, por exemplo. Ainda existe bobo no futebol? Claro que existe. Mas, com certeza, esses bobos não são campeões dos seus continentes. O Mundial de Clubes tem o campeão de cada continente, mas o representante do país cede. Campeão da África, da Ásia. São times realmente fortes, que tiveram muito mérito para chegar até lá. A gente observa também que, com o passar dos anos, o futebol se tornou um jogo cada vez mais ligado à disputa de espaço. A um time negar e a outro tentar construir. Então, a ferramenta tática se tornou uma maneira muito digna de um clube tentar se equiparar a outro teoricamente mais superior, mesmo com limitações técnicas maiores. A gente sabe que, numa semifinal, a equipe sul-americana pode até ser mais forte tecnicamente, mas ela vai precisar de uma criatividade maior, ela vai precisar conseguir converter o seu favoritismo em gol, mas isso nem sempre é possível. Haja visto que, dentro da própria realidade dela, nem sempre ela consegue se sobressair de maneira tão avassaladora no seu campeonato nacional, por exemplo, ou numa Libertadores. Isso não acontece. Muitas vezes, os jogos são decididos ali no detalhe. E aí uma coisa me pega. Por que o brasileiro olha para os outros continentes com desdém? Se não for a Europa, é tudo do mesmo saco, da mesma farinha? Estou falando aqui do campeão africano, do campeão asiático, do campeão da CONCACAF, que geralmente é o mexicano. Se é o europeu fazendo isso com o brasileiro, há uma revolta. Porque, em tese, a gente pode olhar para eles e se orgulhar de ter desconhecimento sobre o time, de simplesmente cair no mundo do clichê e falar que é um futebol de terceiro escalão, de quarto escalão, sem a gente sequer olhar, sem a gente sequer estudar. Você lembra quando o Klopp, não faz muito tempo, Klopp e Guardiola foram entrevistados e disseram que não sabiam direito quando seria a final da Libertadores, quem jogaria, etc? Pois bem, você sabe quando foi a final da Copa da Ásia, quando foi a final da Copa da África, quem jogou? Eu duvido também que você tenha essa resposta na ponta da língua. E se você tiver, parabéns para você, irmão. Você é um nerdola do futebol. Meu ponto é aqui que existe competitividade, mesmo com uma escala de forças. A gente pode colocar a América do Sul hoje como a primeira que vem abaixo da Europa, mas isso não significa que há um abismo para as outras. Pelo contrário, essa diferença é cada vez menor. E aí, como a gente só tem um mundial para equiparar, temos exemplos de jogos duríssimos nas semifinais. Vou pegar só alguns. São Paulo 3 ao Itihad 2, em 2005. Estudiantes 2, Pohang Steelers 1, em 2009. Corinthians 1, Awali 0, em 2012. San Lorenzo 2, Auckland City 1, em 2014. E esse foi para a prorrogação. River Plate 1, Sanfresha Hiroshima 0, em 2015. Grêmio 1, Pachuca 0, em 2017. Outro jogo que precisou ir para a prorrogação. Isso eu peguei só as vitórias. As semifinais, historicamente, são muito complicadas. Só em três oportunidades, nesse formato de Mundial de Clubes, houve uma vitória por dois ou mais gols de diferença do Sul-Americano. Tivemos LD1, em 2008, contra o Pachuca. O Santos, em 2011, contra o Caxiwa. E o Flamengo, em 2019, contra o Al-Ilau. De virada, né? Levou até certo susto. Já se a gente for olhar para finais sem representantes da Comebol, isso tem sido algo muito mais frequente. Cinco sul-americanos já não passaram em 16 edições nesse formato. Estamos falando de 31%. Não é um cometa Halley. Três a cada dez, já dá para dizer que tem um padrão aí. E digo mais, nos últimos anos tivemos dois exemplos desde 2018. O River Plate caindo para o Al-Ain e o Palmeiras caindo para o Tigres. Então é um cenário que tem acontecido e está se tornando cada vez mais frequente. Se for para fazer uma pirâmide aqui de favoritismo, a gente vai colocar a Europa lá em cima destoando e a Oceania lá embaixo destoando também. Ali no meio, com o Brasil, mexicanos, africanos e asiáticos, está tudo muito próximo. Realmente depende de ano a ano para estabelecer ali quem é a maior força. Vou lembrar só em comparação aqui com o futebol mexicano e volta e meia está tirando o jogador do futebol brasileiro, do futebol dos Estados Unidos, até mesmo da Europa. O futebol mexicano hoje tem muito dinheiro. E dá para falar com segurança, que é uma diferença muito menor do que a nossa diferença para os europeus, para o campeão europeu, para a elite da Europa. Isso não tem discussão, galera. Isso já aconteceu. É isso aí. Senta e chora. Não tem jeito. Temos uma outra questão aí que afeta bastante. Eu acho que é uma questão psicológica. Por conta dessa soberba nossa, de achar que se perder para um time que não seja europeu é vexame, muitas vezes a gente se coloca numa posição de dificuldade gratuita dentro do jogo. Seja porque o nosso adversário se fechou muito bem, está negando os espaços, seja porque ele até mesmo saiu na frente. E aí, joga lá atrás, coloca um ônibus, e o time brasileiro, ou sul-americano em geral, fica martelando, 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 e não consegue criar oportunidades, não consegue empatar, o tempo vai passando, e tudo isso é transformado em nervosismo. Eu acho que o favoretismo também é influenciado pela soberba, e não deveria ser assim. Mas eu acho que o principal fator ainda continua sendo financeiro. Temos poucos clubes hoje em grande situação financeira, e eu acho que isso é um retrato do profissionalismo que está sendo inserido na nossa cultura, mas durante muitos e muitos anos, nós simplesmente agimos de maneira aleatória. E às vezes super times eram montados com a ajuda de patrocinadores. Isso hoje até acontece ainda, temos o exemplo do Atlético Mineiro, mas também temos o exemplo de uma organização que dá resultado dentro de campo, caso principalmente de River Plate e Flamengo. E o Palmeiras nos últimos anos conseguindo fazer essa transição para tentar depender menos da sua patrocinadora, da sua parceira. Porém, se a gente for observar os maiores campeões da Libertadores, muitos passam por dificuldades financeiras há anos. Isso, se a gente for comparar com a elite da Europa, bem, não preciso nem falar nada, né? A regra geral é, os melhores jogadores estão lá. Eu não estou falando de quem forma mais. Brasileiros e argentinos continuam sendo dois dos países que mais formam jogadores no mundo inteiro. Eu acho que isso não está em discussão. Mas o futebol europeu é investimento, é profissionalismo, é administração, é estrutura. Tudo isso você bota num pacotinho, cria a Liga dos Campeões, cria a Premier League. E, bem, o sonho de todo jogador passa a ser estar nessas competições. De tal maneira que virou muito atrativo para o brasileiro acordar cedo num sábado, num domingo, para assistir um jogo de campeonato inglês, estar parado numa terça, quarta-feira à tarde, para assistir Champions. Virou algo prazeroso, ainda mais quando isso é comparado com a nossa realidade aqui, de jogos quarta-feira à noite e de estadual. Jogos sábado ou domingo à tarde em Campeonato Brasileiro. Muitas vezes a pessoa assiste aos dois eventos num intervalo curto de horas e se pergunta Pô, é o mesmo esporte? Não parece ser. Tem mais um fator aqui que, pra mim, é tão importante quanto. Nos anos 90, houve um jogador chamado Jean-Marc Bosman e ele lutou pela sua liberdade. Naquela época, o regime de contratos prendia os jogadores ao clube, dependia do clube decidir quando ele saía ou não. A lei Bosman deu a liberdade aos jogadores. Eles podem trocar de clubes, buscar contratos mais favoráveis financeiramente, possibilidade de atuar em outros países com mais facilidade. Então, esse foi o primeiro passo para que clubes de países mais ricos pudessem concentrar os melhores jogadores. Além disso, a gente sabe na Europa que as regras são mais flexíveis em relação à utilização de estrangeiros. Por exemplo, Premier League, a gente sabe que tem a regra ali de um clube ter determinado número de inscritos revelados na própria base, mas ele pode ser, inclusive, de outra nacionalidade, espanhol, desde que ele já esteja lá pelo menos 3 anos. E, fora isso, você pode ter estrangeiros da comunidade europeia ou africanos ou sul-americanos à vontade. E essa regra muda de acordo com o país, mas favorece muito a utilização de estrangeiros. No Brasil, a gente sabe que são só 5 sendo convocados por partida no Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, é muito tranquilo hoje para os grandes clubes da Europa contratarem os melhores jogadores da América do Sul. Isso, ao longo dos anos, foi cada vez mais visível. Se a gente pega a convocação de Copa do Mundo de 98, 2002, a relação clubes brasileiros-clubes europeus era muito mais equilibrada do que hoje. Hoje temos aí 80%, quase 90% dos convocados jogando na Europa. E faz parte, né? O futebol, hoje lá, é mais atrativo, pode oferecer mais. Então, o jogador que está aqui no Brasil, geralmente, ou está em fim de carreira, ou está começando a carreira, né? E é uma grande exceção. É difícil a gente ter jogadores no seu auge atuando aqui entre 25 e 30 anos. Se esse cara hoje estiver jogando muita bola, ele está na Europa. E é claro que eu tenho que falar também da diferença da moeda. 1 euro, hoje, corresponde a mais de 6 reais. Isso faz enorme diferença. Para mim, não é a única diferença. Muita gente diz que se o real fosse equiparado, se fosse 1 euro, 1 real, a relação, nós estaríamos sobrando. Não, também acho que há uma diferença enorme de organização, de estrutura, de imagem. Isso foi construído ao longo de anos e décadas para a gente chegar nessa situação atual. Então, meus amigos, não vejam esse cenário mudando nos próximos anos. A gente não sabe como vai ser o Mundial. Querem botar a Copa do Mundo a cada 2 anos. Então, isso acabaria definitivamente com a história do Mundial Anual. E vamos combinar que, em um jogo você ganhar do europeu, é muito mais fácil do que você precisar bater 3, 4 europeus diferentes naquele Mundial que a FIFA planeja construir a cada 4 anos. Dito isso, minha gente, acredito sim na possibilidade do Palmeiras ganhar do Chelsea, tá? Cada ano tem a sua história, cada jogo é diferente. Como também é bem possível o Palmeiras enfrentar um Monterrey ou ao Ali e ser eliminado. Justamente por tudo que a gente apontou. A diferença já não é tão considerável. Até agora, no momento, infelizmente, não rolou, rapaziada. Não adianta forçar a barra. Não adianta pegar um exemplo de um jogo isolado, como o Flamengo e o Liverpool, que foi pela provocação. O Flamengo era um caso isolado no futebol brasileiro. Em geral, é para ter dificuldade mesmo contra um asiático, contra um africano, contra um mexicano. E se houver oportunidade de enfrentar o europeu, tentar fazer jogo duro, tentar ganhar de alguma maneira, como o Inter ganhou do Barcelona, como o Corinthians ganhou do Chelsea, como o São Paulo ganhou do Liverpool, e tentar evitar casos do Atlético Mineiro, que perdeu para o Raja Casablanca, que era o representante do país sede, não era nem campeão continental, aconteça menos vezes. E aí a gente vai caminhando devagarinho. Gostou do vídeo? Por favor, então, já peço para compartilhar de cara, manda naquele grupo aí no zap com os teus parceiros para discutir futebol. E peço, por favor, se inscreva no canal, larga o dedo no like, tudo isso ajuda a fortalecer o nosso canal, tá? Tamo junto, meus amigos! Boa suerte ao Palmeiras e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti